E depois do recesso de duas semanas, os vereadores voltaram ao trabalho hoje. Na primeira sessão, eles analisaram o projeto de lei que trata da remuneração de cargos e salários dos servidores da Prefeitura e o armamento da Guarda Municipal. Servidores municipais de pelo menos sete secretarias estiveram na Câmara para cobrar plano de cargos e carreiras e vencimentos. Nós somos da área não específica, a única área que não tem ainda plano e a gente entende que esse momento é uma promessa de campanha do prefeito e a gente está cobrando isso, está cobrando isso dos vereadores para que avance com solidariedade. O assunto foi discutido hoje na Câmara. O presidente da casa, vereador Wilker Barreto, se reuniu com os servidores e garantiu que a Prefeitura deve atender os pedidos. Já tem um plano, vamos intermediar a conversa com a CMF. Acredito que é uma coisa que se possa ir se trabalhando para se aprovar o ano que vem. Nós estamos falando de uma gestão, certo? É importante que eles, nesse ano, tiveram a data base. Vamos ter, próximo ano, a oportunidade de nós discutirmos isso aí sobre a questão do plano de carreira. Então, a discussão está aberta, não está fechada a Prefeitura para isso, nem a Câmara. Outro assunto na Câmara Municipal foi sobre a situação da Guarda Metropolitana em relação à liberação do armamento pelo Supremo Tribunal Federal. Os vereadores devem tratar do assunto com a Prefeitura de Manaus. A Guarda Municipal já presta um grande serviço, tomando conta dos prédios públicos, dos logradouros, e prestará um serviço maior ainda, se puder ter armamento devidamente treinado, para poder dar segurança à população. A valorização do profissional da Guarda Metropolitana como categoria também é defendida por alguns parlamentares. A gente luta para que ela tenha o plano de cargos e salários, para que tenha o seu estatuto devidamente aprovado, para que passe a ser vista como uma categoria dentro dos servidores públicos municipais. Outra reivindicação, segundo a Associação dos Guardas Municipais, é em relação à estruturação da classe. Em Manaus, 465 guardas atuam na capital. O último concurso foi em 2011, e hoje o efetivo precisa de reforço. Para que nós possamos exercer esse direito, o prefeito precisa de fazer a normatização da Guarda Municipal, chamar concurso, aumentar o efetivo, porque Manaus hoje tem uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. E o efetivo é muito baixo hoje para dar conta e dar segurança à população nos locais que a prefeitura atua. A Justiça Eleitoral apreendeu material de campanha antecipada. É que esse tipo de ação ainda não está liberado. E desde sábado, algumas restrições já estão valendo. Nesta segunda-feira, a Justiça do município de Maués flagrou a distribuição de camisas em apoio ao delegado Mário Melo, que é pré-candidato a deputado estadual. E imediatamente ele foi orientado a retirar. Se não tirar, a única coisa que eu vou fazer é informar que eu não avisei. Condutas como essa podem ser consideradas propaganda antecipada, que é um tipo de crime eleitoral. Por isso, o TRE está de olho desde janeiro deste ano. Na 1º de janeiro, a distribuição gratuita de bens, valores, é considerada uma conduta vedada. Uma segunda data para essas condutas, 10 de abril também já passamos por ela, se refere àquela questão de não poder mais haver revisão geral de remuneração dos servidores públicos. No último sábado, mais condutas foram proibidas, como pronunciamento em rádio e TV, participação em inaugurações, dar aumento a servidores públicos e veicular qualquer tipo de propaganda institucional. Os juízes eleitorais de primeiro grau, na eleição geral, possuem poder de polícia. Então, caso haja alguma situação que o eleitor entenda pertinente e comunicar a justiça eleitoral, os cartórios eleitorais estão disponíveis para isso. Além disso, ele pode procurar o Ministério Público. Aqui na capital, também procurar os cartórios eleitorais e a comissão de propaganda, que também já está instalada. A corte, inclusive, está de olho na disseminação de notícias falsas pelas redes sociais. Criou até um comitê para fiscalizar a divulgação de fake news. A OAB também está de olho nas irregularidades eleitorais. O Comitê de Combate ao Caixa 2 e à Corrupção Eleitoral já recebeu denúncias de uso da máquina pública e de pré-candidatos usando as redes sociais para fazer campanha. Inclusive, a ação que fez a justiça eleitoral barrar a entrega de equipamentos agrícolas pelo governo do Estado partiu do comitê. Se perceber alguma irregularidade nesse processo político, como o aliciamento de eleitor, como o uso da máquina pública, como o abuso de poder econômico, como o abuso de poder político, pode encaminhar as denúncias ao Comitê Estadual de Combate à Corrupção que nós de lá vamos formular de forma precisa, com provas e com fundamentação jurídica ao Ministério Público Federal. O eleitor também pode ajudar. O Senado aprovou hoje à tarde o decreto legislativo que revoga o decreto do governo federal que trazia prejuízos para o polo de bebidas aqui do Amazonas. A repórter Mariana Rocha traz as informações. É isso mesmo, May, que a notícia foi divulgada por parlamentares da bancada amazonense em Brasília, em suas redes sociais e também no site oficial do Senado Federal. O decreto, que é considerado por muitos parlamentares como inconstitucional, na prática tiraria das indústrias de concentrados de bebidas aqui do Amazonas o direito à isenção de impostos como o PIS com fins e também o IPI, o que inviabilizaria a produção local. A indústria de concentrados de bebidas que atua no polo industrial de Manaus é a terceira responsável por faturamento e geração de empregos. Gera mais de 50 mil empregos aqui no estado do Amazonas, perdendo apenas para o polo duas rodas e o polo de eletroeletrônicos. Agora, esse decreto segue para as discussões na Câmara Federal. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. E olha, quem usa a ponte Filipidal tem reclamado da falta de segurança. Até o posto de fiscalização da entrada está desativado. São três quilômetros de extensão. É a principal ligação de Manaus com municípios da região metropolitana, mas que enfrenta problemas. Primeiro, a iluminação, que o governo tentou resolver, mas na cabeceira da ponte, a escuridão é grande. Mês passado, uma obra de revitalização da iluminação chegou a ser feita. O custo? Cinco milhões de reais. Mas as câmeras ainda não estão funcionando. Foi aqui que um piloto da Força Aérea desapareceu. As imagens do circuito de segurança poderiam ter ajudado, mas elas não estavam ligadas. Quem olha-se de longe vê a ponte bem iluminada, mas ela está iluminada só lá no meio. Quem continua caminhando por aqui ainda sofre com a falta de segurança e com a falta de iluminação. Apesar da iluminação, a sensação de segurança ainda é baixa. As guaritas de fiscalização que deveriam ter policiais estão fechadas. Quando tinha a guarita ali, a gente via os guardas, a gente se sentia mais um pouco seguro. Agora não, a gente não vê. Como aqui é um ponto que muita gente caminha, então tinha que ter mais segurança. Ter uma pessoa aqui na guarita, porque geralmente acontece assalto. Essa professora sempre traz a família para caminhar na ponte. Mesmo com a iluminação, não tem ficado tranquila. É importante que as autoridades olhem um pouquinho mais para cá, até para que se torne algo bem prazeroso para as famílias. A chuva que atingiu o presidente Figueiredo nesta terça-feira dificultou um pouco as buscas pela mulher que caiu na cachoeira da Reserva Santuário. Ela está desaparecida desde domingo e se desequilibrou enquanto tentava fazer uma selfie. Já há informação de que o corpo foi encontrado, mas isso ainda não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco, o Ministério Público de Contas pede a anulação do concurso da Seduc. Voltamos já!